Olá, Deus abençoe a sua vida, se liga, você está no melhor canal de promoções do Brasil, discorde nota mil com 20 mil pessoas caçando promoção o tempo inteiro pra você na descrição. Eu e a minha comunidade tentamos ajudar você a encontrar o preço mais barato. Não custa nada, se inscreva nesse canal, deixa o seu like, bacana? Estamos aqui na Cabum com a notícia que a Magazine incorporou a Cabum, Magazine comprou a Cabum, que muda de imediato nada, a médio prazo. Vamos avaliar a questão também do CAD. Eu acho que deve impactar a diferença do preço a prazo, preço a vista, que sempre foi um drama. Deve melhorar bastante e deve impactar as outras empresas no setor também. Outra questão é frete mais barato. Então eu vejo essa incorporação podendo ter bons frutos para toda a comunidade, vamos aguardar mais detalhes, bacana? Console Xbox Series S, pra mim, é o melhor console dessa nova geração, porque é um produto que tem até Ray Tracing, ele encara 60 quadros em praticamente qualquer jogo. É um console que tende a durar de 8 a 10 anos, então é muito tempo pra você jogar, e só pra jogar tem sido uma saída principalmente com relação a preço, com relação a custo-benefício. 2.519 à vista é um excelente preço, o preço a prazo é um preço de mercado. Agora o preço à vista, cara, 2.500, sensacional, mandou muito bem, acabou na promoção desse produto. E é esse produto interessante da Microsoft, que você tem um Xbox Game Pass, pagando 40 e poucos reais você tem acesso a um excelente catálogo de games, e isso faz muita diferença na minha opinião. A gente tem também aqui na Terabyte RX 6800 XT, saindo por R$ 7.699, quem não sabe, essa placa rivaliza com a RTX 3080, ainda tem 16 GB. É um preço muito bom, preço bem agressivo da 6800 XT, e ela tende a render cada vez mais com a implementação do FSR em outros jogos. Então eu vejo com bons olhos essa placa, tá aí pra você por R$ 7.699. A Pichal traz pra gente a RTX 3070 V2. Toda placa da NVIDIA que for V2 e LHR, que ela é bloqueada pra mineração Ethereum, então você não minera com ela na principal moeda do mercado. Essa placa tá saindo a R$ 7.099, triple fan com 3 anos de garantia pela ASUS Brasil. É um preço interessante que a Pichal colocou, sem dúvidas, a Pichal mandou bem realmente nessa promoção. E você tem aqui, cara, na PC Maroto, cara. PC Maroto que eu conheço o dono da empresa, uma pessoa maravilhosa, o Vinícius, eu mando um abraço pra ele. A empresa séria é correta, vários inscritos já compraram. Pode comprar despreocupado, eu conheço o dono da empresa. Cara, 3070 Ti por R$ 6.541, um excelente preço. É a 3070 Ti mais barata do Brasil, com LHR, tá aí pra você. Uma grande oportunidade, pode confiar que o pai garante, beleza? A gente tem também aqui na Kabuma 6700 XT, triple fan da Gigabyte com overclock por R$ 5.899. Eu vejo com bons olhos porque uma triple fan, baixo de R$ 6.000, uma placa que compete com a 3070. Então, graças a Deus, os preços estão melhorando. Você vai avaliar o seu momento de compra, tá bom? Eu te mostro, a decisão é sua. Beleza, parceiro? A gente tem aqui também no AliExpress, na Avenida Store, que é uma loja bem confiável. Fabrica PCB Novo, que é a estrutura da placa nova, alguns componentes usados. Tá acabando agora a super semana das marcas, então o feirão vai acabar hoje. Então, a sua última oportunidade de comprar aquela placa num preço legal. Inclusive, a 1063 GB, apenas três peças, tá acabando agora, tá? Bom, essa placa vai ter o reembolso garantido, que é a devolução de graça. Então, caso você receba a placa, ela esteja quebrada, variada ou com artefato, você vai devolver, vai recuperar todo o seu dinheiro. Então, placa de vídeo é fundamental ter isso. Não tem devolução grátis, não tem como comprar. Já falo direto, eu não anuncio o placa que não tem devolução mais. O que acontece? Sujeita a taxação em 60%. A média que as pessoas são taxadas é 40%. Então, 4 a cada 10 pessoas são taxadas aproximadamente. O valor que as pessoas relatam que pagam, varia entre 100 a 400 reais, porque o valor declarado geralmente não é o valor real. Mas saiba que você pode pagar, sim, 60% sobre o valor real do produto e esteja preparado para essa possibilidade. Não tem garantia. Então, entenda que você está comprando um produto sem garantia. Entendeu? Só vai ter a devolução dentro de 15 dias. Bom, compensa. Qual é a minha opinião? Cara, eu acho que até que está compensando. Esse modelo com PCB novo está saindo por R$ 1.325 com cupom. Valor razoável. Uma placa que vai entregar uma performance de uma R$ 1.650. Entre R$ 1.650 e RX, R$ 1.770 dependendo do jogo. A gente tem também aqui na SZ CPU Store a mesma placa, saindo num preço incrível. Está saindo por R$ 1.193. Com cupom, está saindo por R$ 1.085. Um valor sensacional. Sensacional. E a mesma placa, a diferença é que ela é usada. Também vai ter a devolução de graça. Eu recomendo, sendo sincero, comprar na SZ usada. Ah, cara, mas não é melhor comprar a placa com PCB novo? É o PCB, cara. Não é todos os componentes. Não é a mesma coisa uma placa nova. Não estou falando que não ajuda. Ajuda. Mas a diferença está R$ 250,00 aproximadamente, uma placa para outra. Eu acho isso muito dinheiro. Então, como tem a devolução de graça, Se você comprar, não tiver oxidado, não tiver com problema, você fica. Se tiver, você devolve. Então, como a placa tem devolução grátis, Como a diferença é mais de R$ 200,00, Eu compraria a usada. É uma questão de visão. Deixo para você resolver, meu querido. Você tem também a 1050Ti saindo por R$ 951,00. Com o cupom, ela vai sair por R$ 886,00. E você tem a 960,00 também, de 4GB, saindo aí, cara. Com o cupom por R$ 784,00, né? É uma diferença aí de R$ 100,00, praticamente, para uma 1050Ti. E a performance é muito próxima, mas saiba que a 1050Ti é uma placa mais fria, mais moderna. Deixo para você resolver. O R$ 886,00 ou R$ 771,00. São duas boas oportunidades, são dois preços interessantes para você pensar neles, tá bom? E você tem também a 960 de 2GB, saindo por R$ 666,00, com o cupom de descontos. É um preço bem interessante. Se você quer economia e, ao mesmo tempo, quer um pouco de poder, é a placa perfeita para você. Mas saiba que a versão de 2GB, ela é meio capada. 1080p e 900p, você precisa mais de 2GB. Mas, para voo competitivo, é de boa pegar a versão de 2GB, é tranquilo. Aí você vai ter que avaliar. Eu recomendo você se ligar no canal do Skanda Souza, porque ele faz vários testes e você vai conseguir ter várias análises no canal dele. Inclusive, sobre a versão de 2GB, versus a versão de 4GB. Bacana? Eu hoje recomendaria, por R$ 770,00, a versão de 4GB. Tá bem razoável, R$ 770,00 de 4GB. Ou você já pega R$ 1.60,00 por R$ 1.000 e poucos reais. Aí fica o seu critério. Bacana? E se você quer economizar ainda mais, você tem a 750 Ti, que já tem um poder, basicamente, no gráfico integrado. Aí você já não vai ter muito poder. Já é uma placa bem limitada. Mas está saindo com cupom por R$ 549,00, com PCB novo e devolução grátis. E você tem também, que eu trago para você, o kit Xeon. Bom, por que você não recomenda muito o Xeon? É assim, eu recomendo quando eu vejo que está num bom custo-benefício. Para quem a gente recomenda um kit Xeon? A gente recomenda para a pessoa que precisa, necessita realmente ter preço. Eu preciso de um processador, de uma placa-mãe, de uma memória, mas eu preciso pagar muito barato. Xeon. Entendeu agora? Por que você não recomenda direto? Porque é lógico que é melhor você montar um produto moderno com MD e Intel. Não é porque eu ganho comissão, porque eu ganho comissão no Xeon também. Só que, você tem que ter em mente que isso aqui é uma durabilidade incerta. Então, quando eu indico um produto, eu estou pensando no meu inscrito. Porque eu não posso colocar minha mão no fogo com um kitzinho. Eu não posso te falar assim, vai durar tanto tempo. Não, porque é uma placa nova, chinesa, tem uma modificação de BIOS. Você tem um CPU de 10 anos quase, que foi lançado. Uma tecnologia muito antiga. Então, você não sabe quanto tempo esse produto vai ter de sobrevida. Xeon, ele trabalha muito quente. E o PCB dessas placas chinesas também esquentam demais. Então, você não sabe a durabilidade desse produto. É uma coisa incerta. É interessante para quem precisa de um PC barato para hoje. Mas, que negócio. Eu vou comprar esse PC para ficar um ano, mais ou menos. Aí pode ser que compensa nessa situação. Entendeu? Longevidade é complicado falar em Xeon. Esse Xeon em específico aqui do anúncio 2689 é um Octa-Core. Ele tem 8 núcleos e 16 threads. Ele não tem um clock muito forte. Porém, o Skanda Souza no canal dele já testou esse produto. Ele equivale a aproximadamente o que seria o Ryzen 5 1600. Mais ou menos isso. Então, um produto bem interessante. E você tem ele, né? Você tem a placa-mãe e mais 4 memórias de 4 GB. Num quad de 16 por 576. Que é um preço. 567, que é um preço sensacional. Se você colocar esse frete ali. O bichão vai sair aí. Esse kitzão por 620. Menos o cupom. R$ 555,00 que vai sair tudo. É um preço bem interessante. Ah, mas essa memória é 1600. Ela é DDR3. Você tá doido, cara? Esse negócio deve ter um desempenho ruim. Não, porque é quadro. É quadro e xeno. E Xeon, diferente de Intel e de AMD, funciona com 4 fluxos de dados. É Intel e AMD. Não tem isso, não. Quando você vê um aplacamento de Intel e de AMD com 4 sockets de memória. Na verdade, vai funcionar só dois em dual. Entendeu? Eles não tem o quad, não. O Xeon tem um quad. Quando você tem um quad, mesmo que você opera uma frequência menor. Que é o caso 1600. Equivale a 50% a mais de uma frequência maior. Então, é como se você estivesse rodando um dual 16 aí. 2 e 400. Porque você quadriplica o fluxo de dados. A banda que você entrega maior. Então, você otimiza o desempenho do sistema. Entenderam agora? Então, R$ 555,00 com cupom. É um excelente custo-benefício. E esse produto, ele chega a ter uma performance próxima de R$ 1.600,00. De acordo com os testes do ScandasSource. Então, uma chegada no canal do Scandar que você vai gostar. Pra fechar o vídeo, é um 4TB. Você tá ligado. A Terra é foda, cara. A Terra é mito hoje. E assim. Tem muita gente que às vezes fica chateado. Que a gente faz vídeo shorts de promoções bombásticas. Gente, é assim mesmo. Eu faço pra tentar te ajudar. Agora, saiba que tem alguns inscritos que conseguiram comprar. Eu tenho aqui porque eu tenho. Hoje, eu sou o parceiro oficial da TerraBite. Teve inscrito meu que conseguiu comprar. Infelizmente, a grande maioria até aqui não consegue. Porque quando a promoção é bombástica, é complicado. Mas a gente tenta te ajudar a todo custo. Eu posto primeiro no Twitter. Depois no Discord. Então, fique atento a essas redes. Esse SD Zadak é de R$256,00 por R$199,00. É um excelente preço. É um preço muito interessante. Se você não sabe, essa marca Zadak é uma marca premium de Taiwan. Eles fabricam um produto tipo 5 estrelas. Inclusive, essa textura aqui. Ela tem um efeito 3D muito bonito. Está aí por R$199,00. É uma marca cara. Esse valor é um valor promocional pra gente conhecer a empresa no Brasil. Pra gente conhecer o produto. Mas saiba que isso é produto que tem preço de Kingston, mais ou menos. Está aí pra você, R$199,00 com essa textura em alto relevo. O Adrenaline já fez uma avaliação muito interessante dessa marca lá no canal do Adrenaline. Dê uma olhada lá que você vai curtir. Bacana? Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Ora pro seu parceiro. Estou me recuperando. Vai dar tudo certo. Um abraço e até a próxima.